Vamos agora ao nosso saúde e nutrição. Atenção, hein? Ter praticidade na dieta é uma forma inteligente de tornar a alimentação saudável mais acessível e sustentável no dia a dia. Optar por alimentos frescos e integrais que exigem menos tempo de cozimento pode reduzir o tempo na cozinha sem abrir mão da nutrição. Também é bom ter um cardápio flexível que se adapta à rotina. Vamos conversar mais sobre esse assunto com a nossa nutricionista Raquel Alves sobre dicas de como ter praticidade na nossa dieta do dia a dia. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, vamos falar de coisa boa, de como organizar a alimentação no dia a dia para conseguir botar a dieta em dias. Eu estou mais do que atenta aqui, espero que você de casa também para já ir anotando tudo. A gente começa com as nossas cartelinhas na tela para o nosso telespectador. A primeira delas, quais são as opções de refeições rápidas e saudáveis que posso preparar com antecedência? Bom, a organização é a chave de tudo, né? Então quando você está colocando a alimentação como prioridade na tua vida, se você tem acesso a alimentos ricos em soja, açúcares ou diversos outros produtos que não te fazem bem a saúde, você vai acabar comendo eles. Então a organização é você estar preparando, por exemplo, saladas, colocando em potinhos, estar preparando os molhos, tem vários molhos saudáveis também. Você pode também colocar castanhas, mix de castanhas, deixar ali visível. preparar comidas que podem ser congeladas, né? As marmitinhas do dia a dia, que vão facilitar para que você não tenha aquele trabalho de preparar todos os dias e aí sim ficar dispersando. Então alimentos como vegetais, proteínas, legumes cozidos, dá para você organizar e deixar vários dias aí na geladeira para você consumir durante a semana. Olha só o que eu estou fazendo. em casa, todos os dias, eu comprei pão integral, aí eu ralo uma cenourinha, coloco um pouquinho de requeijão light, um pouquinho de queijo, às vezes um pouquinho de frango, guardo na geladeira e de manhã só faço para botar dentro da bolsa e trago. É o meu café da manhã. Tá dando certo. Com o braço saudável, gente. Tá dando certo, hein? O sanduíche natural é uma ótima oportunidade para você colocar... Bota uma alface também. Um alfacezinho, pode... O molho dá para você trabalhar uns três dias, já da forma que você está fazendo, que é sem o molho, sem o requeijão, sem o creme de leite, dá para ficar uma semana na geladeira. Olha aí, que bacana, dá super certo. Tá dando certo para mim, pelo menos. Vamos à nossa cartelinha de número 2, na tela do Piauí Noir. Como posso organizar a minha dispensa, isso é importante, para facilitar a escolha de alimentos saudáveis no dia a dia? Bom, voltando ao que eu falei no início, se você tiver alimentos saudáveis à vista, com toda certeza você vai optar por eles. Então, o interessante é que na sua dispensa tem alimentos saudáveis, né? Que são esses alimentos saudáveis? Não precisa fugir da tua rotina. O arroz, o feijão, os legumes, né? As raízes cruas, as frutas, elas tendo em vista, você tendo disponível, vai facilitar para que você não coma outras coisas. E se você tem a sua dispensa rica em biscoitos, né? Sucrinho... Petisco... Petisco, né? Salgadinhos. Aí você vai o quê? Quando você estiver com fome, você vai porque está pronto, mais fácil, né? Então, o interessante é trabalhar esse equilíbrio de ter mais alimentos saudáveis e estar deixando aí de lado um pouco esses alimentos ricos e conservantes. Porque a gente sabe que um biscoito é mais fácil, demora mais tempo de prateleira, mas ao mesmo tempo que ele realmente tem mais tempo de prateleira, ele vai ter mais conservante e vai prejudicar muito mais a tua saúde do que um alimento natural. Mas o que é mais prático e saudável e algo que você pode estar repondo sempre, são as frutas. Exatamente. Maçã, banana, uva, por aí vai. Exatamente. Exatamente. Frutas, a gente tem também as castanhas, a gente tem o iogurte, tem muitas opções que podemos estar fazendo durante o dia a dia que são saborosas e que podem estar aí alinhando com a tua rotina saudável. Maravilha. Tá aí, dica do coração para você que acompanha o nosso Piauí no Ar. Vamos à nossa cartelinha de número 3 na tela do Piauí no Ar. Quais os lanches, os snacks saudáveis posso ter à mão para evitar opções menos nutritivas quando a fome aperta. A gente já até citou alguns, né? Exatamente. Olha, quando a gente se fala de alimentação saudáveis, as frutas, nós e o nosso país é riquíssimo em frutas, em grãos integrais, em vegetais. Então, se você tem a possibilidade de ter acesso, como temos acesso a diversas frutas, com baixo custo também. Então, a gente vai ter banana, laranja, pera, uva, abacaxi. Você pode estar fazendo as saladas de fruta das suas frutas de preferência. Se você não se satisfez com aquela fruta, você pode colocar um iogurte natural ou de preferência de boa qualidade. Você pode colocar aí uma granola para ajudar também na saciedade. Você pode ter também as oleaginosas de fácil acesso. Além disso, a gente tem alguns snakes saudáveis que a indústria também já nos proporciona. Então, saber escolher algo que seja fechadinho e tudo, uma pipoca saudável, um salgadinho saudável. Você pode ter também a mão, mas que não tem tantos conservantes e tantos açúcares aí, sódio, que vão atrapalhar na tua rotina. Então, esse tipo de organização que você pode fazer aí durante uma vez na semana, por exemplo, pode estar facilitando a tua vida. Eu sempre tenho em casa aqueles biscoitinhos que são integrais. Aquilo pode? Às vezes eu boto na bolsa. É escrito de sal integral. Pode? Sim. Algumas pessoas, se tiver uma rotina saudável, treina, come bem, pode estar inserindo. Algumas outras pessoas já não é tão legal, porque eles contêm alguns conservantes e tem que ver o tipo de marca. Então, tem a marca que é legalzinha, tem outras marcas que também não favorecem muito a saúde. Então, é por isso que é interessante buscar um profissional e estar ali tirando as dúvidas. Esse pode? Esse aqui é legal? Porque temos muitas marcas boas aí no mercado. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Vamos à nossa quarta perguntinha. Como posso incorporar mais vegetais às minhas refeições sem complicar o preparo delas? Às vezes é o preparo que afasta um pouco. Essa pergunta é fatal, né, Trish? Ó, essa pergunta é maravilhosa. É a pergunta que eu mais recebo em consultório. Como que eu vou fazer a salada se dá tanto trabalho? Bom, ontem eu falei justamente sobre isso em consultório. As saladas secas, ó, cenoura ralada, beterraba ralada, repolho, elas são secas. Então, se você ralar... Não precisa cozinhar, é. Não precisa cozinhar. Você ralar, você deixa, ela dura muito tempo na geladeira. Outra opção também são os legumes cozidos, que vem a abobrinha, a abóbora, a berinjela, o chuchu. Tem as raízes cozidas também, que é a batata inglesa, a batata doce, macaxeira. Dá pra você fazer em grande quantidade, congelar e estar descongelando só na hora do preparo. Bem como dá pra congelar elas junto com a proteína. E aí você já tem uma refeição ali, e aí você só vai colocar o extra, né? Que seja o arroz ou o seu macarrão, ou até mesmo somente a salada crua, pra compor ali se você tiver em dieta de déficit calórico. Maravilha. Pra gente finalizar rapidinho a nossa última perguntinha, como planejar um cardápio semanal pra otimizar meu tempo e garantir a velocidade na dieta? Exatamente. Olha, se você deixar livre um tempinho na sua semana, eu não falo nem o dia todo, mas algumas horas da tua semana você consegue preparar carne pra semana inteira. Seja de forma cozida, com os legumes que você já vai estar aproveitando, a proteína e o legume. Seja de forma grelhada, que você já pode também botar pra congelar. Enquanto você tá ali cortando a carne, temperando a carne, você já põe o seu legume pra cozinhar, a sua raiz pra cozinhar. Já vai ali ralando ali uma salada. E pode ter certeza que aquelas poucas horas, durante uma vez na semana, vai favorecer muito a tua saúde ao longo de todos os dias da semana. Então você vai ter alimentos próximos, visíveis, e que vão te trazer uma saúde como você nunca teve. Então, começar hoje mesmo é o que devemos fazer. É, tá aí, maravilha. Maravilha, muito obrigada, Raquel, pelas informações. É sempre bem-vinda a retornar toda terça-feira com o nosso Papo Saudável. Muito obrigada, Três, a todo mundo que tá em casa. São vocês que escolhem o tema, e esse tema foi muito importante, muito legal de conversar. E o próximo tema da próxima terça é você que escolhe no Piauí e no A e no Instagram, Raquel Nutricionista PI. Maravilha, muito obrigada novamente. E lembrando a você de casa que o nosso quadro vai constar aí nas nossas redes sociais e Instagram. Combinado? Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje.